Hoje irei fazer um combate muito interessante espero que goste. O combate será, Gorila contra Crocodilo do Nilo. Espero que goste. O gorila pesa 160 kg em média. O gorila é muito forte, ele possui braços fortes e musculosos que pode servir para esmurrar. E o gorila possui uma mordida muito forte que pode ser utilizada em conjunto com seus braços. Mas o gorila não tem garras, e ele tem dentes dentes pequenos, e ainda possui uma pele fina que pode ser cortada facilmente assim como todos os primatas. Já o Crocodilo do Nilo possui um peso variável de 400 kg até 700 kg. Com algumas fontes que afirmam que ele pode passar de 900 kg. O Crocodilo possui uma mordida incrivelmente forte. Os músculos da sua mordida permitem que ele abre e feche a sua mordida com muita velocidade. A dentição do Crocodilo está longe de ser a mais mortal do mundo, visto que seus dentes servem mais para agarrar e não cortam, mas ele pode usar o giro da morte assim deslacerando uma parte da presa. E o Crocodilo possui uma pele muito resistente com escamas e placas ósseas duras. Em uma luta entre os dois seria bastante fácil. Muitos apostam no gorila devido a ele ter mais armas de combate e mais inteligência e inteligência, permitindo tomar uma maior capacidade de tomar decisões e variar no estilo de luta. Muitos acham que o soco do gorila pode quebrar o crano do crocodilo ou esmagar as costas de um crocodilo. Tem até mesmo fontes afirmando que gorilas podem esmagar as costas de um crocodilo, mas isso está errado. Crocodilos já resistiram tiros de armas pesadas, que são bem mais mortais que os socos do gorila. Uma arma pesada penetra bem mais que o soco do gorila e ainda pode causar sangramento ou perfurar um órgão fatal, e mesmo assim o crocodilo sobreviveu, e uma arma pesada é bem mais forte que um soco de um gorila. O soco do gorila seria apenas um impacto ridículo, na verdade, eu acho mais fácil o gorila machucar a mão batendo no crocodilo no que quebrar o couro do crocodilo. E o crocodilo pode dar um bote bem rápido e imprevisível podendo surpreender o gorila, e as mandíbulas do crocodilo são bem fortes e seus dentes são feitos para abocanhar e não soltar, seria praticamente impossível o gorila se soltar dessa mordida, e o crocodilo poderia fazer o giro da morte, o que ia arrancar um grande pedaço da pele do gorila, e pelo gorila ter uma pele fina, o pedaço arrancado seria enorme, o que seria suficiente para o gorila morrer de sangramento. O crocodilo venceria com muita facilidade, o crocodilo venceria mesmo em terra, o gorila não faria ferimentos no crocodilo. Por isso andou, 100% de chance para o crocodilo contra 0% de chance para o gorila.